É Imbituba, Tubarão e Porto Alegre Faltando menos de 200 km para chegar no Rio Grande do Sul A gente tem que comer mole assim, cada conquista Eu tenho dois motivos para estar feliz por chegar no Rio Grande do Sul Primeiro que eu já fui para o Rio Grande do Norte em 2017 de bicicleta Segundo que a gente já está próximo do Rio Grande do Sul Então Rio Grande do Sul a Rio Grande do Norte E no início meu objetivo era chegar de Pernambuco até o Rio Grande do Sul de bicicleta Chegamos na cidade de Imbituba É, daqui agora vamos para Tubarão Vamos lá Ah não, que plantada, eu quero é que nasça sozinho Olha Humberto, vou te apresentar uma pessoa Deixa eu ver como é que eu saí É mais uma coisa que não é exclusiva para a alma Hoje está muito mexido É porque tem isso Chegamos aqui em Penha, estamos fazendo um passeio E vamos ver se a praia do sul é mais gelada do que do norte Aí Aí no norte a água é quente É agitadão né E agora, já estamos na terceira praia, né? Terceira ou a segunda? Terceira. Pede embutear? Acho que não tá maduro não. Fica bem laranja quando tá madura esse tal de embutear. Não tem um, eu acho uma já praia. Eles começam em novembro, dezembro, aí eles começam a dar frio. Eu acho que a gente vai aguentar só, só até subir umas duas, três vezes, a gente cansa de subir essas dunas. Olha só, pra ajudar a minha imagem, você precisa de uma galá. Oh, que absurdo! Isso! Bota o pé bem na frente. Isso! As mãos, as mãos! A mão atrás! Dobra o joelho, dobra o joelho! Isso! Uhul! Show! Uhul! Show! Uhul! Show! Uhul! Uhul! Vamos lá! Uhul! Pra trás! Uhul! Uhul! Sai! 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 Sai de puta! Ahn? Sai de puta! Ahn? Ainda bem que eu tenho uma pomada lá pra você fazer uma paz. Uhul! Caramba! Ai, pai! Ai, pai! Ai, pai! OIU! Uhul! 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 Guau! Uuuuh! Uhul! Fazendo esses joguinhos Começando pelo fácil, né? Depois a gente faz Agora a gente vai no skate Tem que passar, né? Tem que passar A velinha Pra skate Preparar É, esse aqui eu vou gravar ainda Isso aí Só isso Não foi muito Opa Minha bunda Esse skate de bunda É porque a gente bate de bunda e sai Aí Depois eu vou voltar como idosa Tem minha puladinha lá Meu Deus Vou te gravar subindo Pode vir E tu viajante no Sky Não, de novo A verdade Qual que é a mão Atrás do Sky Sky bunda Caiu também Deixa eu tentar Daqui pra baixo De cima pra baixo Nossa, aqui é difícil de subir Sim Olha Tá tudo Fica atolado Parece o teu pé Tem que passar Não, de novo E aí Tá tudo E aí Tá tudo Tá tudo Tchau 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 Tchau